Música Olá, bom dia! São 9 horas e 54 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. A ação de desocupação do terreno conhecido como Cidade das Luzes, Zona Oeste de Manaus, começou na manhã de hoje. Houve confusão e um homem ficou ferido depois de colocar fogo na própria casa. Quem traz as informações é o repórter Danilo Alves. É isso mesmo, a ação de desocupação aqui na Cidade das Luzes, na Zona Oeste de Manaus, começou com um clima tenso entre os ocupantes e a polícia. A operação, que envolve mais de 700 pessoas entre polícia militar, civil, órgãos estaduais, municipais, além de uma comissão da OAB que envolve três advogados, iniciou por volta das 6 horas da manhã. Antes mesmo da polícia chegar no local, pôde ser visto obstáculos, entre eles uma árvore caída na estrada do Tarumã, além de barricadas com pedaços de madeira e troncos de árvores, na via principal que dá acesso à comunidade. No momento em que o batalhão de choque entrou na área, houve revolta dos ocupantes. Só para lembrar, essa ação foi movida pela Prefeitura de Manaus por conta de crimes ambientais e foi autorizada pelo juiz da primeira vara de meio ambiente e ações agrárias, Alberto Carim. No dia 24 de novembro, houve uma ação, mas ela foi adiada. E essa operação que está acontecendo hoje, já era para ter acontecido ontem, mas a SSP alegou que faltou questões de logística. Por enquanto, aqui a operação ainda continua. Eu volto com você no estúdio. Ainda sobre a ação na comunidade das luzes, André Júlio Oliveira, de 32 anos, estava na cozinha de casa, próximo à botija de gás. Ele se molhou com combustível e ateu fogo no corpo. Parte da residência acabou atingida. A vítima sofreu queimaduras e foi encaminhada ao hospital 28 de agosto. O último balanço divulgado pelo comando da operação aponta para pelo menos 10 pessoas feridas, 6 moradores e 4 policiais. Até o momento, 4 pessoas foram presas por desacato. E o incêndio na madrugada de hoje destruiu uma casa no centro de Manaus. Duas pessoas ficaram feridas. Marquinhos e Pereira têm os detalhes. Pois é, o fogo teria começado por volta das 3 horas da manhã. Equipes da Amazonas Energia fazem o desligamento aqui da rede de energia elétrica, porque todo o cuidado nesse trabalho de rescaldo é fundamental. O fogo teria começado por volta das 3 horas da manhã. Nessa casa aí, que o repórter cinematográfico Anderson Luiz está mostrando, um casal estava dentro. Eles chegaram a ficar feridos, com queimaduras. Foram socorridos e levados para o hospital. Agora, os moradores aqui da área dizem que o corpo de bombeiros teria demorado pelo menos uma hora, de 40 minutos a uma hora, para chegar aqui. Toda essa parte de baixo aí, que é a garagem da casa, ficou destruída. Como eles são empresários, os proprietários, alguns materiais das lojas deles eram guardados aí. Lá em cima também, quase tudo destruído. Ainda não se sabe o que causou esse incêndio, se teria sido um curto-circuito ou não. Mas, segundo o corpo de bombeiros, teria começado no quarto da senhora, da moradora da casa. No Jornal em Tempo e no programa agora, a gente conta outros detalhes sobre esse incêndio aqui no centro de Manaus, na rua Monsenhor Coutinho, próxima à Igreja de Aparecida. Eu volto com você. E na noite dessa quinta-feira, uma mulher foi assassinada dentro de uma casa na rua Cruzeiro, Betânia, Zona Sul. Segundo a polícia, um homem não identificado foi quem encontrou o corpo de Maria Isabel Costa Santos embaixo da cama. O local costuma ser ponto de encontro de usuário de drogas. A perícia disse que Maria Isabel foi atingida com golpes na cabeça e que a arma utilizada no crime teria sido uma peça de motocicleta deixada próximo ao corpo. A Maria Isabel foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, a especializada em homicídios e sequestros, investiga esse caso. Os urbanitários fizeram um ato público na tarde dessa quinta-feira contra a privatização da Eletrobras. Os urbanitários se reuniram na Praça da Polícia, no centro de Manaus. Eles são contra a privatização da Eletrobras Distribuição Amazonas. O sindicato afirma que com a venda da estatal haverá aumento no valor da energia, além de demissões. Atualmente, há cerca de 2.500 urbanitários em todo o estado. Privatizar a energia no Amazonas é entregar o interior do estado a um apagão, é causar demissão em massa e aumentar a conta de toda a população no estado do Amazonas. A privatização deve ser votada no dia 28 de dezembro, durante a Assembleia Extraordinária da Eletrobras em Brasília. Isso já aconteceu no Pará e no Maranhão. No Maranhão, a tarifa subiu quatro vezes e o serviço caiu de qualidade. A mesma coisa aconteceu no Pará. No Pará, inclusive, eles reprivatizaram, porque a primeira privatização não deu certo. A venda está sendo cogitada desde 2013 como medida para reduzir custos. O ato teve apoio de pelo menos outras seis categorias, entre elas o Sindicato dos Professores. Achamos que é uma causa justa, é uma luta democrática, é indefesa e contra a privatização da Manaus da Energia, da Eletrobras. Outros protestos estão programados para as próximas semanas. Alvo de muita polêmica, Jair Bolsonaro, deputado federal do Rio de Janeiro, foi homenageado nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado federal que chegou na manhã de ontem a Manaus foi um dos 24 homenageados na noite desta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. A honraria é concedida para qualquer cidadão brasileiro que tenha se destacado por seus trabalhos, pelo interesse da sociedade. Bolsonaro já se envolveu em polêmicas, falou o que pensa sobre os homossexuais e até sobre as cotas para os negros. Nada contra os homossexuais, só contra o material escolar. Quem diz que a mulher ganha menos do que o homem é o IBGE, não sou eu. Isso eu falei para o jornal Zero Hora e o jornalista, de má fé, resolveu dizer que eu estou defendendo que a mulher ganha menos, ok? A questão de racismo que foi arquivada no processo, agora eu sou contra cotas. Nós somos iguais. Qual a diferença de um branco afrodescendente, um pele amarela aqui? Nós somos iguais. E é um país extremamente miscigenado. Tem que ser assim a nossa política aqui. O deputado federal também revelou suas intenções em disputar as eleições para presidente em 2018. E eu vou dar trabalho para a esquerda em 2018. Chega de esquerda, chega a hora da direita. Chega de coitadinhos do nosso país, de aceitar a política de vitimização. Coitado negro, coitado pobre, coitado da mulher, coitado do índio, coitado do gay. Cada um vai lutar pelo seu espaço. Não espere que o Estado vá para paricá-los a vida toda. Chega da luta de classe que o governo impõe sobre nós. A escolha para a homenagem foi do deputado Platini Soares. De acordo com ele, os políticos têm interesses em comum. Ninguém está preocupado com quem pretende ser homossexual. O homossexual tem sua liberdade. É a liberdade da diversidade. O racista, ele... Por que racista? Se considera racista, então comunique ao Ministério Público que isso é um crime. Qual é o racismo? É ser contra a cota? Eu também sou contra a cota. Do lado de fora da Assembleia, manifestantes protestando contra a homenagem ao deputado federal. Aproximadamente 200 pessoas estiveram no local. A maioria era contra o parlamentar. Isso que aconteceu na Assembleia, ele foi homenageado por um deputado que também não nos representa e não representa nenhum estudante da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Cada um cidadão tem o direito de escolher aquilo que é melhor para si. Se a pessoa quer ser homossexual ou não, isso é um problema só de respeito, a própria pessoa não tem nada a ver. E ele discrimina as pessoas, entendeu? E nós não aceitamos isso. E nesta sexta-feira, o parlamentar deve visitar o Batalhão de Operações Ribeirinhas e Escolas, além de ministrar palestras sobre a atual conjuntura política do Congresso Nacional. O movimento de reintegração das pessoas atingidas pela Hansenias e aumentou a capacidade de atendimento com uma nova sede. O local foi inaugurado nesta quinta-feira na Colônia Antônio Aleixo. Servidores da saúde e voluntários do movimento participaram da inauguração da nova sede. O novo local de reintegração dos atingidos pela Hansenias e tem capacidade para atender até 500 pessoas. É controle social. Controle social, nós não temos sócio, nós não temos fim lucrativo. O nosso trabalho é em busca de melhoria, tanto na área do tratamento, como também nos novos casos, busca de novos casos. O movimento realiza o trabalho social a Hansenianos em toda a capital, mas a maior demanda é aqui na Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste. 450 pessoas contraíram a doença nos últimos 50 anos. E de acordo com a Secretaria de Saúde, 25 novos casos são registrados todo ano aqui na capital. A obra é fruto de uma parceria entre o movimento e empresários do Amazonas. O maior trabalho agora não foi nós fazermos a obra física. Não foi o peso preto. O maior desafio vem daqui para frente para manter essa obra física funcionando e em pé. Uma das pessoas atendidas pelo grupo é Dona Marina. As marcas da doença nem incomodam mais. Ela convive com a Hansenias desde a década de 50. Isso para nós deixa nós muito satisfeitos. Já o seu Braulio participa do movimento desde que começou, há 32 anos. Ele conta que o preconceito ainda existe, mas que a vontade de viver e cuidar da saúde é muito maior. Isso a Deus a gente vai levando a vida, né? Aqui como Deus quer, na esperança e na sorte, né? O Mohan atende na Colônia Antônio Aleixo em horário comercial e desenvolve várias atividades com Hansenianos e familiares para que o preconceito diminua e os pacientes consigam levar a vida de uma forma mais digna. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Tenha um ótimo fim de semana. A gente se vê segunda-feira. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri